Olá, meninos! Hoje vamos fazer plasticina caseira. Vocês gostam de brincar com plasticina? Eu adoro, mas a minha não se eu via meti por dia. E então lembrei-me que podia fazer plasticina caseira. Querem saber como é que se faz? Então vamos lá. Vão precisar de farinha, sal fino, óleo, que eu tenho aqui neste copinho, água, corante alimentar, uma colher de sopa, uma colher de sobremesa e uma taça para mexer tudo. Vamos começar? Então vamos precisar de 4 colheres de sopa de farinha. Vamos lá contar. Uma, duas, três, quatro. Há 4 colheres de sopa de farinha. De sal são 2 colheres de sopa. Convém ser mesmo sal fino porque o sal grosso vai se notar na textura da plasticina e não fica tão bem. Então vamos lá pôr 2 colheres de sopa de sal. Uma. Duas. Em seguida vamos pôr o óleo, que é uma colher de sobremesa de óleo. Uma. Já está. Vamos pôr corante, da cor que vocês preferirem. Eu vou pôr verde. Podem pôr, quem não tiver corantes, pode pôr tinta. Só que se for para meninos muito pequeninos que metem água, é melhor ser corante. Podem também pôr, se não tiverem corante, podem pôr chocolate, que dá uma cor acastanhada. Podem pôr caril, que também dá-se uma cor amarelada. De seguida vamos pôr água. Água não tem medida, é até dar o ponto. Há farinhas que absorvem mais água, outras que absorvem menos. É irmos mexendo e ver a textura. Acrescenta um pouquinho e vamos acrescentando pouco a pouco. E depois a ir mexer. Vou misturar muito bem todos os ingredientes. Precisa de mais água. Vou misturar muito bem. Vou mexer tudo muito bem. Quanto mais mexer, é melhor ficar a nossa plasticina. Porque o sal acaba por se dissolver na massa e a textura fica melhor. Quanto mais mexer, é melhor ficar a textura. E a massa já acarrou toda, já não tenho aqui nada. E agora é mexer. Para os ingredientes ficarem todos bem ligados. Ficaram com a plasticina bem malinha. Estes estão verdes bem clarinhos. Se quiserem mais escuro, vão acrescentando depois corante. Já assim com a plasticina feita. E pronto, já está. Muito simples. Uma plasticina feita em casa. Agora é dar asas à imaginação. Brincar, moldar. Podem fazer construções com a plasticina. Se tiverem forminhas das bolachas, podem cortar das forminhas. É dar asas à imaginação. Espero que tenham gostado. Que se divertam muito aí em casa. Beijinhos e até à próxima.